Fala galera, beleza? O Grêmio precisa com extrema urgência começar a definir a sua equipe para enfrentar grandes jogos na temporada. Grêmio Inter, Grêmio Mirassol, são jogos definidores a partir de agora. E o Roger Machado tem a missão Arduar no Grêmio para encontrar um time equilibrado. Vamos falar sobre isso? Então, deixa rodar a vinheta. Fala galera, vamos lá então, bem-vindos ao canal, dê o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal, aperta aqui o inscrever-se, mas dá muito like e comente aqui exatamente sobre o que a gente vai falar agora, porque eu quero a participação de vocês para a gente falar exatamente o que está acontecendo com o Roger Machado no Grêmio. Porque o técnico do Grêmio, o Roger Machado, tem alguns desfalques e ele precisará definir a sua equipe, o seu time, com o que tem hoje de material humano. Sem grana para contratar grandes jogadores ou até jogadores medianos que poderiam agregar algo dentro do Grêmio, ele precisa ser criativo. Mas antes ele precisa ter algumas definições na sua equipe e isso parte de uma escolha dele a partir de agora. Lógico que ele deve fazer algum trabalho em conjunto com a equipe que está lá dentro, que ficou, não da equipe técnica que foi demitida, porque todos saíram. Mas quem está no clube e aí ele vai precisar fazer exatamente isso. Muitas pessoas nas redes sociais estão cravando o time do Grêmio, o time do Roger, um time muito aberto, achando que o Grêmio vai jogar para frente, jogar o tempo inteiro com jogadores leves, em velocidade e esquecem o posicionamento, a posição de cada um dos jogadores. E aí o Roger precisa, antes de mais nada, fazer algumas definições. Vamos lá, vamos fazer então, porque é o seguinte, tem o treino do time do Roger, que ele é um cara que faz um time jogar com toque de bola e velocidade. Então ele faz lá, muitas pessoas não conseguem entender por que os jogadores, antes de começar uma partida, fazem o tal bobinho ou a rodinha, que fica vários jogadores em um círculo e um ou dois jogadores nesse meio tocando a bola. E isso faz uma movimentação de dois toques muito rápido, faz um toque de bola muito rápido. E ao mesmo tempo, os dois jogadores que estão no meio campo, no meio desse bobinho, eles criam uma forma de recuperar a bola mais rápido. E ele faz isso sempre. A gente tem vários relatos de ex-jogadores do Roger que ele comenta sobre isso. Outra situação que ele precisa fazer, que ele vai criar, é definir um goleiro. Porque o Grêmio tem essa história do tal revezamento de goleiros e não sabe quem vai ser o titular, se vai ser o Chapecó, o Gabriel Grando ou vai ser o Breno. E isso ele precisa definir. E isso tem que ser definido logo e vai ser definido por ele. E ele vai ser o cara que vai acabar definindo com alguns relatórios ou até com o que ele já viu nos jogos, porque ele também assistiu os jogos do Grêmio nesse ano. E ele vai saber identificar quem é o melhor. Então, a partir daí, ele já tem uma grande missão, que é definir o goleiro e acabar com essa história do revezamento. Ele precisa montar uma equipe para os grandes jogos com muita confiança. É isso que ele precisa fazer. E aí, depois, ele tem aquele detalhe muito grande, que é o sistema defensivo. Já que o Kahneman está fora e ele confia muito no Kahneman, o Jeromel também foi jogador dele quando ele teve a primeira passagem no Grêmio. O Jeromel volta para esse jogo de sábado e aí ele tem que definir a sua dúvida, que provavelmente deve ser... Provavelmente deve ser, não. Provavelmente é nas laterais. Se ele joga com o Orehuela atacando e o Nicolas ficando para marcar, ou o Diogo Barbosa ficando para marcar, ou o Diogo Barbosa atacando e o Orehuela ficando para marcar. E aí tem um detalhe muito grande. O Grêmio precisa de um lateral direito. O Lucas Cauã pode ser revisto por ele como um lateral para a reserva, mas ele percebe que não tem um lateral marcador. E a gente falou aqui, até fiz uma live ontem, que eu recebi uma informação que o Felipe Albuquerque pode ser revisto o empréstimo dele para a Ponte Preta. Então, aqui uma informação para vocês. Ele pode ficar no Grêmio e esse negócio não acontecer a pedido do Roger. Até então, eu não consegui mais nada a respeito. Eu recebi isso ontem à tarde e resolvi trazer isso para vocês. Mas a gente precisa buscar mais informações. Eu prometo que, acho que até antes do jogo, eu consigo ter a certeza de que isso possa mudar. Outro detalhe é, depois de ajustar o sistema defensivo, ele precisa fortalecer o seu meio campo. Por quê? Nas redes sociais, todo mundo fala, baseado no que aconteceu no final do ano passado e nesse ano. Mas esquece como que o time do Roger Machado joga, como que ele gosta de jogar. Claro que ele vai se apegar nas características dos jogadores. Mas um 4-2-3-1 é um esquema que ele gosta, porque os dois volantes trabalham em linha e ele faz com que um volante saia e o outro fique. E quando um volta, o outro sai e o outro fique. Os dois jogadores têm que ter características parecidas. Primeiro é saber sair e jogar, sair para o jogo. E um é um cara que vai ser fortemente marcador. Mas ele também tem que saber sair para o jogo. Esse é o principal fator do time dele. Então, no time do Grêmio hoje, quem é esse cara marcador e que sabe sair para o jogo? Algumas pessoas falam que o Thiago Santos é esse cara. Nós, que estamos analisando futebol e temos já um conceito disso, sabemos que o Thiago Santos não sabe sair para o jogo. Ele até tenta fazer algo, mas de 10 tentativas ele acerta uma ou duas. E essa margem tem que ser diminuída. Então, quem é que hoje a gente conhece na história, no histórico do último ano para cá, que faz isso como primeiro volante? Primeiro volante, deixar bem claro aqui, Fernando Henrique e Matheus Sarará. Eles sabem, sim, fazer uma defesa, ser postado na frente da área. Eles têm força para marcação, eles têm velocidade para recompor e eles têm o trato com a bola, o passe em vertical, o passe, o lançamento. Eles sabem fazer isso. Segundo volante, Lucas Silva. Lucas Silva é segundo volante. Vila Sante. Vila Sante é segundo volante. E aí eu quero saber de vocês. Vocês estão na dúvida de Vila Sante e Lucas Silva? Eu não tenho dúvida que o time com o Lucas Silva é muito mais equilibrado do que com o Vila Sante. E o Vila Sante é um jogador que não guarda posição. Ele tem dificuldade para isso. Ele é um cara que quer sempre estar participando do jogo e ele está sempre atrás da bola. Ele não guarda posição. E aí precisa ter um treinamento para isso. Isso é característica dele quando ele estava no Paraguai. Na própria seleção ele faz isso. Dificilmente ele guarda posição, a não ser quando o time está determinado a jogar atrás da linha da bola. Somente isso. Aí ele fica paradinho, cravado ali, obedece taticamente. Mas fora isso, se pode jogar para o positivo ou um contra-ata... Ele não marca posição. Ele demora para recompor. Então, essa é uma dúvida que a torcida tem. Mas o Roger tenho certeza que não tem. Ele até pode compor o meio campo com o Fernando Henrique e o Vila Sante. Isso pode. Mas sabe por quê? Porque um terceiro homem, que seria a linha de três dele na frente, o extrema-direito dele, bem provável, que vai ser o Bitello. Neste momento, com os jogadores que tem no elenco, Bitello seria o extrema pela direita. Janderson perderia posição, porque o Janderson é só um corredor. É só um velocista. Algum drible, algum confronto, um contra um, ele até vence, mas em velocidade. Mas a reconstrução dele, a reposição, para ajudar o sistema defensivo, ele sofre. E aí, você não pode queimar uma característica do seu jogador, que é atacar. O poder dele maior é de atacar, de drible, um contra um, confronto no ataque, e aí você faz o cara voltar para marcar. Então, ele vai usar o Bitello para dar essa proteção defensiva. Certamente vai ser esse perfil de time. Ah, mas ele pode usar depois o Jonathan Robert. Sim, o Jonathan Robert também tem na sua característica a função de marcar. Ele aprendeu isso na Europa, que ele tem que voltar no meio para poder ajudar na marcação. Ele pode ser esse cara. Por que não? E na esquerda, ficaria no time, caso, hoje, o time do Grêmio, seria Rildo. Seria Rildo. e no lado esquerdo. Hoje, o Rildo, porque o Ferreirinha está lesionado. No meio campo, hoje, Gabriel Silva, porque o Benítez e o Campas estão lesionados. Ele ainda vai ter uma dúvida sobre o Campas para o próximo jogo de amanhã, que vai analisar a questão se ele vai ter condições de atuar, se ele vai ter condições de aguentar alguns minutos, ou ele vai preparar o Campas fisicamente para o jogo do Grenal no próximo final de semana, no outro final de semana. Essa é uma dúvida que ele tem. Ou seja, fortalecer o meio campo do Grêmio para não sofrer gols e conseguir proteger o sistema defensivo para não sofrer gols. Um depende do outro. É uma escala. Entendeu? Não adianta eu ter um super ataque e eu não ter um sistema defensivo forte que ajude a não tomar gol. O goleiro é o menos culpado no momento em que tu ataca o teu time e tu fica só com dois caras no sistema defensivo, que é o que estava acontecendo no time do Grêmio com o Mancini. O Roger vai ter muito trabalho árduo. O que vocês acham, torcedor? Comenta aqui. Acha que dá certo um time dessa forma? Mas eu posicionei para vocês as características dos jogadores e como que ele pode trabalhar. Comenta aí. Dá o like. Se inscreve. E ative as notificações. Aqui é Grêmio. E ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações.